Você não pode dizer que eu fiz isso de propósito. A ciência até me ofende, não é? Mas fez. Você e o seu marido prepararam uma armadilha pra mim. Mas que calúnia. Verônica, olha, eu posso não transar cinco anos, eu posso ser uma caipira, eu posso não saber nada sobre os homens, mas eu não sou a idiota que vocês estão pensando que eu sou. Eu te pedi, Verônica, e pedi mais de uma vez, não fica me arrumando homem. Mas você não para de fazer isso o tempo todo. Eu tô tentando salvar você. Mas eu não quero ser salva desse jeito, meu Deus. Quando eu quiser qualquer homem, eu vou pra rua, vou pro calçadão, rodo bolsinha, acabou. Só que eu não tô te apresentando qualquer homem, eu tô te apresentando homens ricos, que podem mudar a sua vida. Pois eu prefiro um pobre que não tem onde cair morto do que um rico como esse que você me arrumou ontem. Um nojo, nojento, babão, só do meu exame da enjoo. Eu tive que fugir, Verônica, pra sair de um lugar que eu não conhecia. Tive que ir pra avenida, tomar um táxi, correndo o risco de ser assaltada, assassinada, como todos os dias a gente vê nos jornais. E por pouco, por pouco, minha irmã, eu quase fui estuprada no meio do mato. Ainda por cima, tava bem, mano, como um gambá. O Gonzaga namorou várias amigas minhas, e nenhuma reclamou disso que você tá falando. É, porque as suas amigas devem gostar de homens assim. Eu não gosto. Olha, pois não te ajudo mais, tá bom? Pois fique com seu jejum de sexo, com a sua solidão, com a sua pobreza, sustentando o vagabundo dentro de casa. Sabe se essa é a vida que você quer levar? Tudo bem, vai em frente. Vai ficar nessa vida até morrer. É, mas o que vocês estão fazendo em casa? Esse menino não tinha que estar na escola? Oi, tia, tudo bem? Oi. Nós estamos correndo, mãe, vai dar tempo. Eu não vou tomar café da manhã? Não, não vai tomar café. Primeiro a escola. Quem mandou dormir demais? Eu não dormi demais, eu fiquei chamando o tio Sérgio um tempão. Ele não levantava da cama de jeito nenhum. Mãe, a culpa foi minha, tá? Tchau. Olha, eu te compro um pão de queijo aí pra você ir tapeando a fome até hora do almoço, tá bom? Então vamos, Francisco. Tchau, mãe, tchau, tia. Tá bom, desculpa pelo que eu fiz. Mas acredita, a intenção foi boa. Bom, claro que se você precisar de mim pra alguma coisa eu vou estar sempre à tua disposição, mas eu acho eu acho mesmo que você precisa encontrar sozinha o teu caminho. o teu caminho. Tchau, tchau.